Espero que todos tenham uma terça-feira hoje nós não iremos ter assunto novo, porém iremos realizar a correção da atividade do livro, das duas últimas atividades que eu passei do livro, tá? E os assuntos são respectivamente plural of nows and imperative, tá bom? Então vocês me acompanhem peguem cadernos, canetas e confiram suas respostas, certo? Então vamos lá, primeiro vamos ao assunto de plural of nows, certo? O plural dos substantivos Então vamos lá, aqui a primeira questão é veja a lista de compras e substitua as frases por palavras Gente, aqui ó, a gente a gente tem três cebolas certo? Nós temos três cebolas, que é onions Então, como é o plural? Se tem três é no plural, certo? Porque é mais de um e aí a gente acrescenta o que? o s, certo? O s, certo? Então, onions e temos uma caixa com morangos e aí a tradução é box of strawberries temos cinco, ó o cinco aí, ó cinco tomatoes Então, só acrescentar o s no final, lembra aquelas regrinhas, algumas regrinhas que tem que no vídeo falando sobre sobre os artigos indefinidos, aí a gente trabalhou um pouco também sobre frutas e o tomato, como vocês sabem, no plural ele fica tomatoes, certo? Então, nós temos aí two carrots Então, já sabem, né? Só pra botar no plural coloca o s E temos aí o pêssego Então, no plural assim como fica pêssegos no português vai ficar peach no inglês, tá? Só acrescentar o s bem simplesinha era apenas pra deixar no plural colocar, na verdade no plural as palavras por exemplo cebola cebolas onions Certo? Vamos lá pra próxima página Que aqui era uma cruzadinha pra que vocês uma caça sorry caça-palavra pra que vocês encontrem três verduras e três frutas Certo? E aí, possa ser que alguns dessas palavras aí vocês não estejam familiarizados então a gente vai aprender nesse momento, tá bom? E aí, ó nós temos, gente aqui, ó pineapples pineapples são abacaxis podem ver que todos eles estão no plural então abacaxis aí temos aqui eggplants que eggplants é berinjela tá, ó acompanha aí vejam se vocês marcou algum desses temos aqui raspberries que é framboesa temos grapes que são uvas temos zucchinis que são abobrinhas e temos brócolis que é brócolis, tá? a gente só era pra esse azul aqui e tá circulando esse S brócolis ok? e aí, gente possa ser que eggplants raspberries vocês ainda não zucchinis essas palavras ainda não estejam tão familiarizadas com vocês aí vocês já sabem eggplants que é berinjela raspberries framboesa e zucchinis abobrinhas ok? então vamos partir pra outro exercício que é sobre imperatives então a primeira questão, gente também é bem simples é pra gente verificar as instruções do que fazer com os ingredientes e circular os verbos tá? no caso só circulamos os verbos dessas três frases que temos aí aqui, ó nós temos peel esses e círculo azul aqui, ó peel and choke que são os nossos dois verbos dessa frase certo? e aqui nós temos o put colocar todas as coisas numa tigela grande larga e adicionar nós temos os nossos dois verbos na segunda frase que são put e add certo? e aqui nós temos steer e put mais dois verbos nessa terceira frase tá bom? então, ó aqui está pedindo pra gente voltar os verbos que a gente circulou e verificar se as regras estão verdadeiras ou falsas verdadeiras a gente utiliza t porque é true verdadeiro e falso é false a gente utiliza o f vamos lá use imperatives to give instructions and orders gente, a gente utiliza imperativos pra dar instruções e ordens isso mesmo verdadeiro that's true então it's not necessary to include you in the sentence use just the verb isso mesmo a gente não precisa colocar o sujeito no verbo sabe por quê? lembram daquela aula que eu falei do imperative que eu disse que o sujeito ele já está implícito a pessoa que está recebendo a mensagem ele já sabe que tem um sujeito ali implícito na mensagem não é necessário a gente colocar you ai no caso eu você não é preciso então that's true não é necessário e a última gente que é use to plus the verb example to put lembra o que eu falei que a gente não precisa utilizar essa partícula to certo? só é preciso o verbo e acabou a história então é false ok? seguindo pra outra página temos aqui completa receita usando no imperativo os verbos que estão na caixa então ó a letra A nós utilizamos o peel and shook all the apples letra B add and stir letra C hat letra D don't forget aí ó lembra o que eu falei também na aula passada que tem a observação de que quando fosse quando tivesse o not forget vocês colocariam a partículazinha don't forget tá bom? que é do not forget ó tá vendo que aqui tá not forget aí a gente utilizou esse not forget não a gente colocou don't forget então sempre quando tiver no negativo assim um not forget lembrem-se de colocar don't certo? aí muda a palavrinha ó fica don't forget letra E put foi o nosso verbo usado e letra F eat nosso verbo utilizado comer tá bom? gente o nosso exercício foi esse certo? qualquer dúvida que vocês tiverem só falar comigo aí a gente pode também rever os vídeos pra que vocês entendam melhor tudo tá bom? então fiquem com Deus um beijo qualquer dúvida só me procurar bye bye